Olha só a informação de última hora, a Polícia Militar encontrou agora há pouco o corpo de um homem próximo à estrada do Boiadeira, em Arassatuba. Repórter Jéssica Tábuas, ao vivo, tem as informações do local. Quais as suas informações, Tábuas? Bom dia. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, como você disse, a Polícia Militar encontrou o corpo desse homem em estado de decomposição agora de manhã. A perícia já esteve no local, já foi embora e aqui no fundo a gente vê que o carro da funerária acabou de chegar nesse exato momento pra retirar o corpo aqui do local e levá-lo pro ML. Bom, sobre mais detalhes desse caso, eu vou conversar com o Tenente Gabriel, da Polícia Militar. Tenente, começa falando pra gente como que vocês ficaram sabendo que tinha aqui no local um corpo. Bom dia, hoje de manhã, né, a população que mora aqui na região tava trafegando pela estrada da Boiadeira quando avistou, então, um corpo no local. Chegando próximo, já sentiram o avançado estado de putrefação do corpo, então acionaram 9-0. As viaturas vieram até o local e constataram, então, o indivíduo aí já em óbito. E qual a informação que vocês têm sobre essa vítima? É um homem, tem idade, identificação? Pelo que deu pra ver no local lá, é um homem, aparentemente aí 30, 35 anos. Não tem a identificação do mesmo ainda, porque ele não tá com documentos ali nas vestes. O corpo vai ser levado agora pro ML pra passar por essa constatação posterior. Bom, a princípio, a perícia esteve aqui no local e, a princípio, qual que é a causa da morte? Pelo que a perícia pôde levantar inicialmente, provavelmente a execução foi no local, devido a sangue estar bem espalhado pela palha de milho que tem no local, né, onde o corpo foi encontrado. E também a avaliação inicial dos peritos é que foi localizado dois disparos de arma de fogo na região do crânio e também uma na região do tórax. Tá certo, Tenente, obrigada pelas informações. Casa Grande, essas são as informações a princípio. Eu volto com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado. Aí tudo acontecendo, acabou de rolar, a gente tá observando a movimentação da polícia e também aí do furgão que vai fazer a retirada do corpo. Então, informações preliminares que a gente atualiza pra você ao longo do jornal ou então na segunda edição do SBT Interior. Obrigado, bom trabalho pra você.